Pergunta. Por que os objetos de enfeitiçamento, em geral, são encontrados em colchões, travesseiros e acolchoados? Ramatiz. Os condensadores de bruxaria absorvem maior cota de energias vitais humanas quando ficam em contato mais frequente com a vítima enfeitiçada. Daí, a preferência por travesseiros, colchões e acolchoados confeccionados com penas arrancadas de aves, crina tosada de cavalos, lã extraída dos carneiros e até casacos de peles de Marta ou de Vison, porque tais coisas, além de bastante impregnadas do tônus vital da fonte de onde provieram, ainda são de uso frequente das vítimas embruxadas. Pergunta. Qual é o motivo da maior impregnação de tônus vital nesses apetrechos utilizados no enfeitiçamento? Ramatiz. As galinhas, os marracos, gansos, patos, carneiros e cavalos são seres vivos, e por isso dotados de eletricidade biológica, energia que foge pelas pontas, obediente à conhecida lei da física dos fenômenos eletromagnéticos. Então, as penas, lã ou crina funcionam como verdadeiros cabos vivos de descarga eletrobiológica ou eletromagnética. Ademais, o processo de arrancar-se as penas das aves, quando vivas, ainda favorece o trabalho de bruxaria, pois a ave descarrega a maior cota do seu tônus vital dinamizado sob as contrações nervosas da dor. Os casacos de pele, travesseiros de penas, acolchoados de lã e colchões de crina animal são campos de magnetismo de alta frequência, o qual alimenta favoravelmente o potencial elétrico dos apetrechos de enfeitiçaria. A influência eletromagnética das roupas de lã de carneiro é tão acentuada que inúmeras crianças sofrem de eczemas, urticárias, brotuejas e surtos de asma devido a um tipo de alergia inespecífica provinda de tal elemento. Deste modo, os feiticeiros dispõem de excelente contribuição ao seu trabalho maléfico, pois além dos objetos catalisados no seu campo eletromagnético e que projetam cargas depressivas sobre as vítimas de enfeitiçamento, ainda mobilizam o próprio tônus vital das aves e dos animais, destinado a desmaterializar e transportar os objetos de bruxaria. As penas, a crina, a lã animal e a pele de Marta ou Visom dos casacos exudam fluidos densos em torno da aura das criaturas enfeitiçadas, favorecendo os espíritos malévolos para as espoliarem vitalmente no fenômeno comum de vampirismo. Pergunta, poderias explicar-nos melhor quanto ao favorecimento do tônus vital exudado de aves e animais nos objetos enfeitiçados? Ramatiz Esse tônus vital fornece o campo de magnetismo inferior porque é impregnado de éter físico animal, vibrando em faixa vibratória acessível aos espíritos vampiros, que à noite andam à cata de energias vitais e nervosas, condensadas e polarizadas em torno da aura dos objetos enfeitiçados que são utilizados pelas pessoas embruxadas. O prana, ou energia vital, adulterada pelos descontroles emotivo e mental do ser durante o dia, adensa-se à noite à superfície dos plexos nervosos e paira acima dos chakras esplênico e umbilical, os quais governam as atividades do baço e do abdômen. Disseminando-se pelos demais chakras, esse tônus vital de qualidade inferior condensa-se na região do cerebelo e pode ser captado pelos espíritos interessados nas operações obsessivas. O éter físico, de má qualidade, que flui através do tônus vital circulante nos chakras, é um produto dos impactos mentais pecaminosos, condensando-se à superfície da região infracraniana. Pergunta. Certa pessoa de nossa família, depois de curtir sofrimentos atrozes que provinham do estômago ou dos intestinos, submeteu-se a trabalho de desmancho de feitiço e expeliu do estômago, agulhas, botões de osso, fragmentos e resíduos, cuja origem não podemos identificar. Qual o fundamento disso? Ramatiz. Trata-se de um tipo de enfeitiçamento mais raro e destinado à produção de sofrimentos e perturbações orgânicas, muito preferido por espíritos demasiadamente perversos. Eles materializam no ventre da vítima objetos adrede preparados e os vitalizam ininterruptamente pelo próprio tônus vital, captado e distribuído pelos chakras umbilical e esplênico. Trata-se de um enfeitiçamento mais eficiente, porque os objetos nas entranhas da vítima absorvem continuamente o tônus vital, enquanto os condensadores colocados em travesseiros, acolchoados ou colchões sofrem descontinuidade porque as vítimas do enfeitiçamento costumam ausentar-se do local onde os mesmos estão situados. Ademais, quando os encarnados praticam feitiço para vingarem-se dos seus desafetos, os espíritos desencarnados e familiares costumam tomar a peito o caso de família e passam a cooperar fortemente do além. Muitas criaturas que partem da terra odiando vizinhos, parentes ou inimigos gratuitos, ao se acomodarem do lado de cá, procuram movimentar os piores recursos para se vingarem. Há cônjuges que, após desencarnarem e descobrirem o adultério do seu companheiro, são tomados de tal fúria vingativa que assumem os mais ignóbeis compromissos com os malfeitores do alentúmulo, desde que estes os ajudem na desforra perversa. Pergunta, é certo que os objetos de feitiçaria podem desaparecer dos colchões ou travesseiros quando a pessoa enfeitiçada resolve procurá-los ao pressentir ou ser avisada da bruxaria? Ramatiz, os objetos ou condensadores de bruxaria colocados nos travesseiros ou colchões aparecem e desaparecem, conforme a vontade dos espíritos malfeitores, pois eles materializam ou desmaterializam os moldes etéricos, aproveitando-se das próprias emarações vitais degradadas pelas paixões e vícios das vítimas imprudentes. Quando tais espíritos pressentem que os enfeitiçados desconfiam da bruxaria e pretendem investigá-la, eles tratam de desmaterializar imediatamente os objetos colocados nos travesseiros, colchões ou acolchoados. Da mesma forma, procedem quanto aos que estão no estômago de certas vítimas, motivo por que os exames médicos ou chapas radiográficas são negativos. Pergunta, poderias dar-nos uma ideia do transporte ou da materialização de objetos em travesseiros, colchões ou acolchoados? Ramatiz, na escala do medianismo espírita, existe o médium de transporte ou de fenômenos físicos, cuja faculdade, algo rara, lhe permite exteriorizar a força nervosa em fusão com o heterofísico e o prana, constituindo o ectoplasma terrícola. Trata-se de matéria invisível, descolorida, pegajosa e fria, que funciona positivamente no limiar de ambos os mundos material e espiritual. É energia sutil, que sob o comando dos espíritos desencarnados, pode materializar e desmaterializar objetos, e tal fenômeno escapa à visão física dos encarnados. Sem dúvida, o êxito desse fenômeno depende muitíssimo das condições harmônicas do ambiente, do desafogo espiritual e da despreocupação mental dos presentes. Sob a ação e vontade dos desencarnados, o ectoplasma, quando incide nos pés de cadeiras, mesas e quaisquer outros objetos, anula a lei da gravidade ou campo gravitacional em torno dos mesmos, permitindo que tais coisas possam ser levitadas e transportadas. Assim, objetos de menor porte, como flores, medalhas, anéis, copos ou frascos, podem ser desmaterializados e, novamente, materializados a certa distância do local de trabalho. Consoante a lei de que a matéria é energia condensada, todas as coisas e objetos materiais podem ser desmaterializados ou liberados do seu conteúdo sólido, que a seguir se transforma em energia livre. Depois de liberta por aceleramento eletrônico, a energia, cuja condensação tornava visível o objeto aos sentidos físicos, ali só permanece o seu molde, duplo ou contraparte etérica, absolutamente semelhante à forma habitual, quer seja uma flor, garrafa, fotografia, agulha, medalha, um anel ou retalho de fazenda. Sob tal condição, os espíritos técnicos, que chefiam os trabalhos de fenômenos físicos do lado de cá, podem transportar qualquer desses moldes para alugar a dread preparado, e ali preenchê-los novamente com a energia livre do próprio ambiente. Disso resulta o fenômeno inverso pelo abaixamento vibratório da energia livre ao estado anterior de matéria. Embora o objeto desapareça da visão física, esvaziado da energia que preenchia o molde etérico, ele continua nítido e intacto ao mundo invisível, através de sua matriz pré-existente, podendo ser novamente materializado sem o desperdício de um só elétron da sua configuração física anterior. O fenômeno lembra algo do molde de gesso, que reproduz e plasma inúmeras figuras sem perder a sua constituição original. O que os cientistas processam de modo exaustivo e complexo na desintegração do átomo pelo ciclotron, os espíritos desencarnados o realizam pelo emprego de ectoplasma mediúnica, também obedecendo as leis da física transcendental e sem usar de qualquer violência física.